As mulheres nunca dizem a verdade, dizem sempre abaixo. É porque isso? Parece que disse alguma gireira, parece que não. Meus amores, vamos aí então cantar os parabéns, deixem-se estar, hein? O resto vamos cantar os parabéns que vocês bem merecem. Vamos lá! Começa aí, pessoal, música! Opa, vamos a isso! Opa, vamos a isso! Sim, senhora!